Música Galera, estamos chegando Fala galera, sou Bem Modesto, estou aqui com a equipe ABR Hoje um pouquinho diferente A lanche de colate, o seu selo de passaguita Tinta doce de dente A gente trouxe pra vocês a nova amor de acentuação do Zerão Amor de chocolate, confira com a gente Fala galera, sou Bem Modesto A gente trouxe pra vocês a nova amor de acentuação do Zerão A gente trouxe pra vocês a nova amor de acentuação do Zerão A gente trouxe pra vocês a nova amor de acentuação do Zerão A gente trouxe pra vocês a nova amor de acentuação do Zerão A gente trouxe pra vocês a nova amor de acentuação do Zerão A gente trouxe pra vocês a nova amor de acentuação do Zerão A gente trouxe pra vocês a nova amor de acentuação do Zerão O cheiro só pra mim já me faz enriquecer Já me faz enriquecer Não me cala, não me cala Camila, não me cala Eu vou com a música É cada vez que eu quero Ah, cada vez que eu quero Ah, não me cala, não me cala É cada vez que eu quero Ah, cada vez que eu quero Ah, não me cala, não me cala Um, dois, três, quatro Pra ficar no meu jogo Uma, não me cala Assim, 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 assim Me cita, me cita, me cita Assim, 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 assim Me cita, me cita, me cita É cada vez que me cita Deixe-me junto, eu quero Sinta a merda Juntinho de maldade, eu quero Eu sem mexer Desde o início da noite Vou com tudo e tá ligado Meu sabor de chocolate Tem o amor que a gente faz Quente do seu lado, sem querer A vida mais é Um, dois, três, quatro Pra ficar no meu jogo Um, dois, três, quatro Ai, isso, dois, três? Já, isso, três, quatro Ah, isso, dois, três, quatro Viva! Viva! Viva!